Sua trajetória, você, antes você era jogadora, depois você foi estudante aqui da universidade, ou você primeiro foi estudante pra depois ser jogadora? Como é que foi esse processo? É, primeiro fui jogadora. Eu comecei a jogar, a sair, né, pra jogar, morava no Rio Grande do Sul com a minha família. Você é gaúcha? Sou, eu nasci no Paraná, nasci em dois vizinhos, perto ali de Pato Branco, mas com um aninho toda a minha família se mudou pro Rio Grande do Sul. Então eu tô... Tá na fronteira ali. Exato, minha tradição, assim, o que eu conheço ali, eu sou mais gaúcha. Mas com 15 anos eu saí, fui pro Paraná pra jogar, joguei em Pato Branco, depois em 2010... Você jogava futsal? Futsal, exato. Em 2010 eu acabei indo pra Criciúma, Santa Catarina, e aí em 2011 que eu vim pra Araraquara, que aí eu joguei no Tradição Araraquara, time da prefeitura de futsal. Aqui, no futsal, eu fiquei até 2015, quando eu acabei indo fazer um teste pra jogar... Teste não, né, tentei me adaptar pra jogar na ferroviária, jogar futebol. E aí... Futebol de campo? Aham, na ferroviária mesmo. Na ferroviária mesmo. Exato. E aí joguei em 2015, que participei da campanha da Libertadores. Então eu tava lá na Colômbia quando a gente ganhou o primeiro título. E depois, que daí passou minhas lesões ali, eu voltei a jogar futsal. Então eu joguei futsal ali, entridas e vindas, de 2011 até 2019, aqui no time de Araraquara, de futsal. Só esse meio tempo aí que eu fui pra ferroviária. Mas eu comecei a estudar, então eu vim pra Araraquara pra ser atleta, né, me formei ali no ensino médio, e aí depois comecei a cursar o curso de administração de empresas. Me formei em 2016. Sei, sei. E como é que era jogar futsal? Sensacional. Eu gosto de trabalhar com futebol, foi bacana também a experiência que eu tive, até porque foi de maior visibilidade, a maior conquista que eu tive foi com futebol. Mas pra mim, futsal é minha paixão, assim. Eu acho muito mais dinâmico, você toca, você tem mais contato com a bola. Acho que boa parte aí das minhas experiências e das pessoas que conheci foi através do futsal. Então, eu acho que a gente tem mais contato com a bola.